E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e é o seguinte, eu já vou fazer essa missão aqui no canal, eu já fiz essa missão que eu estou mostrando agora para vocês aqui É a missão C2W, ela pode ser a primeira missão opcional depois que você consegue escolher as suas missões, tá? Ela é uma missão principal do jogo, mas você pode escolher ela E galera, é o seguinte, vocês vão ver que na hora que eu fiz o gameplay, eu não peguei o cachorro, tá? E o cachorro se pega nessa missão no começo dela e eu vou tentar repetir agora e ver se dá certo Porque qual que é a parada? A gente vai tentar ir para lá assim que possível Qual que é a parada? No começo dessa missão você pode pegar o Dog, o Diamond Dog do Metal Gear, que é o cachorro do Snake Ele pode ser seu companion, ou você pega ele agora ou você vai ter que procurar ele em momentos randômicos do jogo Então o ideal é que você pegue assim que você entrar nessa missão É muito fácil, na hora que você descer do helicóptero você vai escutar o barulho dele Aí você tem que dar um tiro de tranquilizante nele e mandar ele para a sua base, para a Mother Base, tá? Resumidamente, é isso Quando eu fiz essa missão da primeira vez, eu não sabia, velho Aí eu fui lá na internet, procurei, depois que eu terminei a missão e não peguei o cachorro Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí eu fui procurar na internet e vi que eu deveria ter feito isso antes de concluir a missão Eu vou tentar repetir a missão Se der certo, ótimo, porque aí você que passou e não pegou o cachorro também pode voltar e pegar Agora se der errado vai ser uma pena Porque eu realmente vou ficar sem o cachorro durante a porra do jogo inteiro E eu vou ficar realmente bem inteiro Inteiro não, mas até um momento randômico que essa porra desse cachorro vai aparecer, né? Mas por enquanto tá dando pra repetir a missão exatamente do mesmo jeito que eu fiz Eu tô tendo que fazer esse vídeo, lançando spoiler do próximo vídeo, porque senão vai dar errado Mas tudo bem Vamos ver, ó, então meu objetivo aqui, ele tá me passando o objetivo Eu vou tentar Puta cara, eu tenho que dar muita sorte Tô fazendo muito pra na hora que eu descer dessa porra desse helicóptero o cachorrinho começar a chorar Se ele chorar é porque deu certo E aí é só procurar ele aqui pela região de onde eu vou pousar, tá? É a área de pouso dessa missão aqui que ele fica Da primeira vez que você faz Eu tô torcendo muito pra ele aparecer de maneira randômica aqui Vai ser o único motivo de eu repetir essa missão Porque se isso não der certo, não vai fazer muito sentido eu ter feito tudo isso, todo esse trabalho Mas vamos lá, se você tá assistindo isso aqui é porque provavelmente deu certo Ó, desci O cachorro deveria tá por aqui Aqui, aqui, achei, achei, deu certo Dá pra repetir a missão Calma Boa, dormiu Dormiu, beleza, parou Agora a gente manda ele pra base, ó E agora você oficialmente tem o seu cachorro disponível, beleza? Ele vai com o paraquedinhas, bonitinho Dá pra repetir a missão pra pegar o cachorro E agora a partir da próxima missão ele vira o nosso cachorro mascote Ele tem um tapa-olho É insano esse bicho Você não pode perder ele, beleza? Muito obrigado, viu? Eu quero o meu cachorro Obrigado E agora, será que eu preciso terminar a missão? Acho que eu vou até fazer ela de novo aqui Mas eu não vou gravar não Porque É... Porque foda-se Né? Essa é a real Porque realmente foda-se Assista o vídeo hoje que eu gravei eu fazendo a missão E foi realmente muito épico Tá aí no canal Se você não é inscrito ainda se inscreve Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Pati Até a próxima E valeu Gente, eu voltei pra base Eu terminei a missão correndo E aí o meu cachorro tá aqui, ó Olha que bonitinho Um Diamond Dogs E o nosso Diamond Dogs Foi muito rápido Teve uma animação da gente pegando o cachorrinho Ele falou Ele vai crescer Ele vai ficar gigante Ó, o cachorro não tem um olho também Por isso que ele tem o... O tapa-olho aí, ó Ah, que goody good O cochorro, gente D-D Uma onça criando cães Beleza? Isso aqui é pra finalizar E a etapa do cochorro Oh, ele saiu todo bonitinho Gente, que coisa mais fofa Que dá... Ó, aí o tempo avançou Vários tempos avançaram E... Acho que é pro cachorro já ficar grande Pra próxima missão, sim Claro Não sei Eu não sei se ele já tá disponível Mas é questão de tempo Para que o Doguito Esteja À nossa disposição Beleza, Javis? Então assim concluímos O nosso guia De como liberar o cão No... No Metal Gear Beleza? Um vídeo bem rápido Espero que seja suficiente E esclarecedor Tamo junto Um abraço Fui Fui Fui